O Tigrão vai te ensinar Marcial Andromic Nome Real Lover Nights Real Lover Nights É para quebrar cultura Marcial Andromic Nome Lover Nights Real Lover Nights Real Lover Nights Deu E Milo deu E Milo Deu E Milo Fancy for white, no tappinatte Deu Soplei Pois água vem teu vidre E água vento primeiro E água vento primeiro E água vento primeiro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.